Ô, Paulão, você consegue me fazer um favor? Morena, você sabe que pra você eu faço qualquer coisa, né? Beleza, você poderia cuidar do meu filhinho? Ele é bem educado e não é arteiro. Tranquilo. Ó, tranquilo, pode deixar comigo que eu vou cuidar dele aqui. A mamãe te ama, viu, filhinho? Ué, eu não ganho nem um beijinho, né? Não, não, vai ter beijo agora. Você tem que cuidar do meu filho primeiro. Esse morena é difícil, filho. Tenho que resolver uns problemas. Logo eu volto. Ih, mulher difícil, é essa. Seu seu cara já fala tudo, menina. Não vai aprontar aqui só. Ó, só não sobe lá que é pé de manga, lá que tem marimbuna. É o resto pra brincar tudo. Alô. Toma, 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 toma. Eu vou te encher de beijo, gracinha. Eu vou ser bisco... Pra falar a verdade, eu tomei conta dele que 24 horas... Olha, seu filho tá de parabéns. O menino é educado e não faz bagunça não, hein? Por que que eu te falei que ela não é bagunceira? Mamãe ensinou direitinho. Ai... Vambora, filhão. Já brincou muito, né? Agora eu ganhei meu dia. Lá veio o pisco. Ah, 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 toma, 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 toma. Ah, toma, toma, toma. Ô, Tom, já pegou alguma coisa aí? Ô, tá pesando, mas é bem limão, né? Pois é, o que mais tem aqui, ô? Ó, vem pra sombra aqui, Tom, ele só tá quente demais. Ô, tá quente, tá? Que dia acha isso aqui? Ô, sabe daquela novela Caminho das Índia? Eu sou idi, arábia, salsicha? Arábia, salsicha? Eu que bebo, o povo que fica doido. Eu queria saber se você quer dois reais ou um presente misterioso? Ô, é claro que as doel, manda aí, ué. Ah, pode, senhor. É a primeira vez que eu vejo um trem desse. Muito obrigado, viu? Vou no barzinho tomar uma cachaça agora. Salveu, meu dia. Rapaz, senhor, mas que susto. Ó, você não tenta nada comigo, não, que eu tô um pedaço aqui. Eu já quero saber se tu quer dois reais ou um presente misterioso. Ah, você tá querendo brincar, né? Eu vou na sua brincadeira. Eu não quero os dois reais, não. Eu quero o presente. Tudo bem. Eu vi isso aí na televisão. Aí está o seu presente misterioso. Isso aí é bomba. Ah! Poxa, eu fiquei triste agora. Ele não queria meu presente misterioso. Vem pra dar presente, eu sinto. Vai pra água, baixa. Rapaz de ser, mas que cara maluco. Ué, eu tô indo deixar o varinho, viu? É grande, hein? Ué, eu empenho chorado. Ah, deve ser o presente misterioso do rapaz. O cara tá falando a verdade mesmo. Ele queria me dar o presente. Eita, deve ter recheado de dinheiro aqui, ué. Onde é que eu tava certo mesmo? Eita, deve ter recheado. Onde é que eu passei? Vai! E aí eu vou não sabe as palavras da minha mãe como ela dizia não coma coisa estranha achada Eu não vou comer assim não vai no barzinho tomar um chocolate eu gosto Ei você piscou para mim que delícia chocolate chocolate Ah mas cadê meus gatos ele subiu aqui na montanha que diacho que é isso aqui Rapaz do céu e é possível que eu tive uma sorte dessa eu encontrei uma espingarda Ah rapaz isso aqui não é espingarda não eu não sei o nome dessa arma aqui não mas eu sei mexer nela Ah ela tava desativada hein E aí tá perto um tempo forte hein não fiz incrédulo não vou querer sim não Poxa tá ficando doido Poxa mas eu acabei de colocar cinco reais ali agora mesmo Como é que eu vou fazer agora eu tô longe pra caramba Eita Ô bicho chega aí Minha das meninas acabou que isso você não consegue buscar ali pra mim no posto Não o posto é ali pertinho por que que você não vai dar pé Você acostumado só andar de moto sem isso Tem que me empolgar Eu te dou uma carona até no sacado Ó você espera aí que eu vou lá Ó eu espero aqui Ah não tem coisa melhor que combina com isso aqui não ó Olha aqui Papai cê é trouxa demais ó Cê é gente boa demais ó Ô Agora me dá carona aqui lá em cima Ô parceiro isso aconteceu esse banco aqui tá cego Ai mas cê não falou que me dá carona Eu não vou saber te levar não Ô potex uma carona por favor Muda aí senhorita vambora Me falou manê Cara mais cê lá atrás Eu também não fui no posto de gasolina pra ir também não Só pra ela prender Peraí 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 Ela caiu isso ó Eu tenho certeza Ela caiu ali mesmo só Por que que cê jogou a bola ali isso? Pô eu chutei ela forte demais Cê viaja demais risadinho Agora cê vai lá buscar ela Pô eu não vou nesse não velho Não é feito mesmo Pô eu vou lá buscar cê espera aí viu Fica ligado que tem cachorro aí Não tem medo de cachorro não Pô cê espera aí ó Pode ir lá que qualquer coisa dói subir aqui Eita é louco Eita é louco Eita é doido Encosta 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 Ah Olha só polícia Que que cê tá beirando esse muro aqui rapaz Eu tô buscando a bola ali essa policial ah Tá achando que eu sou trouxa rapaz Fica quietinho Ai que gracinha de seu amigo ali rapaz Cê vai ficar rindo da minha cara mesmo? Como? Ai polícia Pra prender rapaz E mais um cadinho pra cê veio Prende pare Ô pare Ô pare Então cê cê tá roubando por aqui Ô seu polícia Cê quer tomar o tapão? Ô cabeça de tomate Olha aí Cê segura essa arma aqui pra mim Hum? Ô seu polícia Cê é mais louco que eu Fica rendendo esse rapaz aí pra mim Que eu vou ali ver o que esses dois tá aprontando Vai deixar a arma na mão desse rapaz aqui? Prende Ai 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 Eu vou ficar de boço. Pô, você é doido demais, você nem me visou, hein? Ah não, eu tinha visado, tinha um cachorro. Eu tô falando no cachorro da polícia aqui, ó. Pera aí, mas quem que é esse doidão com essa arma aí? Eu tô dizendo que ele é polícia. Ai, ai, essa é boa, hein? Não sou eu que sou pra mim. Rapaz, agora deu um visão. Vou bater o pé. Ah! 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 Nem era pra eu dividir com você, Carlinho. Foi o Tom que me deu dinheiro. Eu peguei um chocolate com minhoca e tinha. Olha isso aqui. Não, eu não gosto de você não. Eu não gosto das chicletas no Tom, nem nem á, John. Eu vou querer as três do menino. Ah, Zezinho, jogou o trem fora, você não faz não. É meu. Eu jogo mesmo. Ah! 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 O que que vocês fez com o D-real que eu pedi pra vocês dividir? Oi, o Carlinho entra pra eu ir comprar os trem que eu gosto. Agora eu nem pra comprar pra vocês, Zezinho? Depois o chocolate morrui, ó. Olha isso aí falando aí, ó. Ah, que frescoranhado de doce que é esse. Ah, eu trouxe um doce melhor do que esse aí, ó. Que esse trouxe mais doce? Aqui, ó. Um doce de rapadura. Toma você, Carlinho. Você divide com o Zezinho. Olha o que que eu tenho mais aqui. Se a Carlinho ganhou rapadura, eu tenho mais uma balinha de canela aqui. Toma, Zezinho. Balinha de canela. E esses criançados de hoje? Ah, que bala ruim. Ah, Zezinho, você vai querer um pedaço? O Carlinho ganhou rapadura, não. Não quer assim, não. Eu também não ia te dar. Aqui que eu peguei lá escondido, sei, ó. Você ficou com mais coisa, Zezinho. Ah, isso foi sacanagem, Zezinho. Ah, Zezinho, agora eu vou te bater. Basta aqui. Rapadura é doce, mas nebole não. Ah, pode passar. O que é isso aí? Você não tá me vendo? É um filho de rapariga. Cê tá doido? Pode me atropelar, ué. Ó, senhora, eu só falei pra você passar. Ah, tá brincando de brincadeira comigo. Olha, você mesmo. Eu não sou maluca, não. Eu quase me atropelar velho de 80 anos. Olha aí. É eu que bebo. O povo fica doido. Ah, vagabundo. Safado! Olha aqui. Deixa eu olhar pra ver se a velha tá aqui. Eu acho que tá ruim aqui. Alguma lombada aqui. Ô, cidadão, parado aí. Ah, ontem eu tive uma denúncia sua aqui de uma senhorinha. Diz ela que você atropelou ela. Vai arrancar a perna. Não, o que? Cê não tá dirigindo tanto, não, né? Tá doido, eu não bebo. Eu não bebo, não. Dá esses documentos aí. Ah, não. Rapaz, habilitado. Sabe que eu ia fazer alguma coisa com a senhorinha, não? Só que a velhinha é doida a cabeça. Pode ir embora. Ó, policial, bom serviço pro senhor, ouviu? Tá doido. Tá doido. Vai do céu. Mas essa estrada aqui tá cheia de animal. É, já tá na hora de eu ir embora. Olha pra você ver. Isso aí é cachaça pura. Bem na hora de eu ir embora, parece umas coisas dessas. Vem cá, deve ajudar a velha. Deixa eu te perguntar. O que que você tá fazendo parada aí? Tá lá uma coisa aqui. Acho que eu tô lembrando você. Eu tô separeindo o rapaz aqui na rua. Aí. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu lembro dela ali, ó. É ela. Não, eu tô lembrado assim. Eu lembro quando você era pequeninista. Mas o que que aconteceu com o senhor? Tá parado aí? Eu vou ver se você te falar, tá parado. Eu garrei, 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 garrei aqui no arão. Vou lhe buscar um alicate e você aguarda um bocadinho, beleza? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó meu, ó. Mi, oi, 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 oi. O, o, oi, 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 oi. Ei, você pescou pra mim. Tô, 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 tô. Eu garrei aqui, éa. Ah, sabia que você já é a minha presa, meu bem. E está preso na minha armadilha. Aí, rapaz, estou fora desse aí, meu pai. Ah, que delícia. Rapaz, eu esqueci de comprester aquele alicate pro lagar pro Sergião. Eu vou ter que arrancar aqui na marra mesmo. rapaz aí ó mas você conseguiu sair de lá você acredita que eu consegui sair melhorou até a gagueira eu dei sorte que eu não rasguei minha camisa até mais viu mais ou até mais rapaz é hoje que eu vou passar um medo aqui paulão vai lá o o o Ah é que eu! Pura aqui! Ah, piura! Eu espalho amedrou demais! Aí o rapaz, ó o Sejão Vindo. Ah, piu, 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 piu! Pã, piu, piu! Ué, rapaz do seu vindo é um flash? Ai, ué... Opa, esse cara é bom de mara, ele vai ter medo de tudo, mano. Capiroto? Ah, o que é que foi aí? Tem medo de novo, rapaz? Ah, me ajuda. Ajuda, você vai me ajudar. Vai, ajuda aí. Tom, você para de tacar essas bombinhas que a polícia vai vincar. Eu taco bombinhas só para espantar os cachorros, porque senão eles escondem os galinhos, olha. Se for tacar essas bombinhas, taca no meio do mar, que me olha. Oi, eu faço coisa, o pisca está entrando lá no salvador, lá. Ah, não, mas se for o pisca, você pode tacar a bombinha nele, né? Não, aí ó, até você é contado. Cuidado, que a polícia está de onde isso aí? Esquenta a cabeça com a polícia, não é? Alô, Tom, é? Vamos cá lá, Zobão. Não estou entendendo essa polícia. O que você está fazendo aqui na roça, polícia? Ah, eu vi mais para fiscalizar, porque eu fiquei sabendo que você está dando bombinha para assustar os cachorros. Ah, eu faço não. E aproveitar para tirar a foto com você, meu ex-conso. Ah, então você me acompanha, então? Eu sou seu fã, ué. Não, não é? Tira uma foto, viu? Você tira uma foto comigo? Vai, tá. Não, pera aí. Primeiro eu tenho que bater um cagão ali. Você quer ir no banheiro? Você não tem um banheiro aí, não? Ó, pode entrar na minha casa ali. Na entrada ali tem um banheiro aí. Então, beleza. Ele que está cagando ali, está lotando de bosta aqui, Vaz. Ih, é polícia, meu. Ei, você piscou para mim? É. O que é isso? Você me paga, rapaz? Não é por isso, não é eu, não é? Volta aqui! Quero ver me acertar, Zebor. Você está enrolado, Sérgio. Mas é o meu personagem preferido. Calma. Eita. Ó, ó. Finalizado a gravação. Parabéns, viu, Sérgio? Atuou muito bem. E o cachezinho, vai rolar? É que me dê o crime de direitinho. Ó, de vinho para buscar o seu cachê. Já você... Zebor. Eu não pedi para você morrer, não, rapaz. Para, vamos refazer tudo de novo. Pai, e aqui é rapaz correndo ali. Bora, vai começar de novo agora. Ei. Ei. Ó, rapaz. Eu não tenho o movimento das pernas, não, sabe? Eu fiquei um pouquinho com o dado. Você quer um dinheiro? Ao invés de me dar o dinheiro, me dá essa cachaça aí. O que que custa fazer o rapaz feliz? Pelo menos uma vez na vida, né? Era a minha última cachaça. Não pode ficar. Você tem um bom coração, moço. Alô? Não é por nada, não. Não sou curioso, nem nada, não. Mas o que que está acontecendo aqui? Ué, o cara estava arrumando a seca ali. Veio um cara desgovernado, bateu nele e jogou ele aqui. Nossa, eu não gosto nem de ver. Essa polícia, isso aqui é meu irmão. Ih, já é a polícia. É o irmão do cara. Amigo, infelizmente, seu irmão bateu as portas. Eu só tenho esse irmão na terra. Você vai levar ele pro IML agora? Opa, alguém falou em IML, hein? Aí o cara tá ali, irmão, você tá vivo. Ué, o cara não tem mais de ruim. Essa é a primeira vez que eu vejo um trem dele. Bom que não aconteceu nada de ruim, né, polícia? Pera aí, mas aqui a cara anda. No pé das vilas, vamos encaixar, só a polícia. Vem comigo. Tá bom. Eu vim aqui mais pra te vê-lo. Ah, menina, é de ser vergonha. É sério, eu não sei vergonha. Agora não, brinca demais, senhor. É a primeira vez que eu te vi. Você não vai gostar, não? Ah, não falei nada, não. Tá ótimo. Não, agora vai me orar. A primeira vez que eu te vi. Você sou muito engraçado. Pensei até que vou... Ah, você é pra... Olha o menino da nova, cresceu muito, né? Ih, short, você é violão, pisco. Deixa eu cantar o seu vídeo. Não, o que você fala, pisco, hein? Não, não, nada não. Você não quer do meu violão, não. Eu tenho que ter uma afinação mais ou menos. Ah, vai, vem. Aí você tem seu fim, então. Eu já te falei que eu tenho um bebezinho, né? Eu trouxe o Lili, tá ali dentro. Vamos lá pra você ver. Vou que não é caso que eu for daqui, porque eu não aguento isso, não. Vamos lá. Ah, isso aí a gente ama, vamos lá. Eu quero que eu for daqui, porque eu não aguento isso, não aguento isso, não aguento isso, não aguento isso, não aguento isso.